Edson Funk, aqui é só porrada Um tiroteio lá na favela Com desespero, mamãe, acende uma vela Ó senhor, por favor, que meu filho vá pra um bom lugar O bagulho ficou doidão, era guerra de facção O menor envolvido, revoltado, de rádio, de touca e peça na mão Tava fazendo a contenção, da lojinha pedido do patrão Mas no momento de distração, ali sua história iria acabar Sua mãe já sabia, que no fundo ela já sentia Seu filho na vida bandida, muito tempo não ia durar Noites em claro contando com a sorte, na cintura botava um agloque Iludido pelo ribope que ele tinha naquele lugar E os alemão já sabia, que ele boiava naquela esquina Então armaram a casinha e sua vida eles foram tirar Um tiroteio lá na favela Com desespero, mamãe, acende uma vela Ó senhor, por favor, que meu filho vá pra um bom lugar O bagulho ficou doidão Era guerra de facção, o menor envolvido, revoltado, de rádio, de touca e peça na mão Tava fazendo a contenção, da lojinha pedido do patrão Mas no momento de distração, ali sua história iria acabar Sua mãe já sabia, que no fundo ela já sentia Seu filho na vida bandida, muito tempo não ia durar Noites em claro contando com a sorte, na cintura botava um agloque Iludido pelo ribope que ele tinha naquele lugar E os alemão já sabia, que ele boiava naquela esquina Então armaram a casinha e sua vida eles foram tirar Um tiroteio lá na favela No desespero, mamãe, acende uma vela Ó senhor, por favor, que meu filho vá pra um bom lugar Um tiroteio lá na favela No desespero, mamãe, acende uma vela Ó senhor, por favor, que meu filho vá pra um bom lugar